E aí pessoal, beleza? Galera, no vídeo eu estou precisando de uma gameplay com o Super Dragon Ball Heroes Road Mission Faz um tempinho que eu não trago uma gameplay desse jogo aqui no canal Mas hoje eu queria dar uma revisada no jogo, principalmente pra mostrar pra vocês a batalha final desse jogo A gente vai enfrentar o vilão principal que é o Silas, que foi um personagem feito justamente pra esse jogo do Heroes Eu vou, depois da batalha, falar um pouco mais dele Mas eu acho legal que nessa batalha vai ter a aparição de um personagem que ultimamente está sendo super hypado aí No universo digital de Dragon Ball, que é a questão do Gojeta Super Saiyan 4 Claro que aqui no Heroes a versão é o Xenon, não é a versão original, pra assim dizer Mas vai ser bem legal, né? No Fighters ele lançou recentemente A galera está super empolgada pelo lançamento dele no Legends, que provavelmente vem aí na celebração de aniversário Então também nada mais justo que dar uma conferida aqui também no Dragon Ball Heroes Só que também em uma versão diferente Então vamos aí começar essa batalha, mas antes de começar, confiram aí a cutscene Eles acabaram deixando que é bem legal com a aparição desse Gojeta Super Saiyan 4 Xenon E vamos lá Ok galera, vamos então começar aqui a batalha Essa batalha aqui, eu tenho que te dizer, pessoal Ela é bem difícil, então tem boas chances de eu perder Porque, assim, eu até lembro que quando eu fui jogar essa batalha Eu fiz diversas tentativas até conseguir ganhar Eu até tentei jogar um pouco antes pra ver se eu tinha alguma estratégia ou algo do tipo Mas eu perdi muitas e muitas vezes Então, realmente, a chance de perder é bem alta E é realmente bem complicada Eu vou tentar o máximo que eu puder Mas não vai ser uma coisa tão simples, infelizmente Mas vamos lá Bom, nessa primeira rodada eu vou ser bem tranquilo Porque eu só vou colocar um personagem nessa rodada Muito por conta que eu tenho aqui um Tanker, o que é muito bom Que é o Cell Beleza, vou deixar ele aqui Porque, de qualquer forma, depende da situação Ele vai só receber mil de dano nesse turno Que vai ser uma coisa muito boa Mas vocês vão ver o porquê que essa batalha é difícil Vocês vão ver bem o porquê Porque, assim, no caso tem que conseguir, né Meio que ter uma, como pode dizer, uma competição de dano Então quem consegue fazer... dano não, né Mas quem consegue encher a maior barra possível Menor tempo, então Tem alguns buffs que eles... que no caso Os chefões sempre tem De dar essa barra a ficar muito rápido E fica mais difícil se acertar o tempo certo Vocês vão ver Ele já ativou esse efeito E vai ficar bem difícil a bainha E aí sempre... é, não, ativou agora Essa pressão dimensional Vocês vão ver agora Fora que provavelmente se eu perder Ele vai roubar o Amisfério do Dragão Que dá um buff E olha isso aqui Então, ó É muito rápido Não tem como O bom é que o Cell, ele é Tanker Então isso é uma coisa que vai ajudar Então não se preocupar em perder vida Porque ele só vai receber mil de dano Por isso que eu coloquei ele primeiro Sempre foi essa estratégia Que eu acabei aprendendo de um inscrito Mas depois das próximas batalhas Vai se tornar uma coisa bem complicada Por isso que eu tô falando que Não vai ser uma batalha muito fácil Mas aqui por enquanto Fico tranquilo Mas vamos ver como vai ser na hora Principalmente porque Eu tenho dois personagens Que causam muito dano E se eu não conseguir utilizar o super ataque Vai ser um grande problema Então vamos ver Que no caso é o Vegeto Blue E o Bardock E o Super Saiyan 4 Então eu vou torcer pra que eu consiga Mas não quero ter grandes expectativas também Mas falando um pouquinho sobre o Cellars Que eu tava querendo comentar Ele basicamente é um personagem Que eles criaram Pra essa versão do Heroes Que lançou pro PC E pro Nintendo Switch Só que eu acho interessante Que ele é um ex-patrador do tempo Que ele acabou meio que saindo Meio que parece ter uma visão da justiça De uma forma diferente Ele fazia um plano Sobre essa Nossa, agora deu sorte Agora foi milagre Foi muita sorte mesmo Mas O Cellars aqui Ele é meio que Ser um guerreiro da justiça Só que ele teve um Os pensamentos O ideal dele Era errado O que ele tava fazendo Tanto que ele criou um androide Pra absorver alguns personagens Pra depois ele mesmo absorver Essa esfera Essa esfera Não Os personagens Ele criou um androide Que absorveu O Freeza O Cell E depois ele absorveu O Hit E o Goku Black Nossa, foi tipo Caramba, né? Que fusão doida, né? E depois O Silas Ele acabou absorvendo Esse androide E ele ficou nessa forma Que vocês estão vendo agora Pra batalha Deixa eu ver o que eu vou fazer Aqui com ele Vou colocar isso aqui Acho que vou colocar isso aqui É, vou dar um buff negativo Pro Silas Vamos ver se vai ajudar um pouquinho Não sei se vai ser de grande ajuda Mas Vamos ver Bom, agora vai ser a parte mais crítica Que eu tenho que conseguir Pelo menos acertar A maioria dos personagens Do super ataque Torcer pra dar tudo certo Nessa batalha Todo mundo pode super atacar Também é devido ao time Que ele realmente é bem forte O que ajuda bastante Mas O chefão Vai ser um grande problema Vamos torcer pra que eu consiga Pelo menos dar um super ataque Com o Bardock E com o Vegito Blue Se eu conseguir com eles dois Já vai ser uma grande ajuda Pra conseguir ganhar A batalha contra o Silas Mas se não conseguir Aí Provavelmente As chances de eu perder Serão um pouco Altas Mas vamos torcer Pra que dê tudo certo Vamos ver Porque realmente É até muito difícil Deixar ele até atordoado Porque no caso Quando você perde A sua barra de Estamina Que vocês veem Que ia ficar a barrinha Embaixo dos personagens Se ficar zerado Você fica estunado Você não pode utilizar Aquele personagem E Pra fazer isso Com o Silas É bem difícil Eu vou ter que torcer Pra barra ficar no modo milagre Porque ela meio que Tem uma garantia 100% Então vamos ver Vamos lá Vou com muita calma Vamos ver o que vai acontecer Olha isso Olha a barra ficou no mínimo Não teve nem como Já foi um grande problema Tem aí do Bardock Mas eu não estou muito confiante Que vai dar certo Vamos lá Se for Bardock Fico mais tranquilo Nossa meu Deus Não deu Não tem como É muito complicado Muito complicado Esse vai ser realmente Um grande problema Perdi os personagens Mais importantes Dessa batalha Não teve como Essa aqui vai ser Mais tranquilo Porque parece que Essa barra Ela é Mais lenta Então ainda bem Mesmo aumentando a velocidade Eu consigo pelo menos Fazer o super ataque deles Vocês vão ver Que é mais tranquilo Dá pegar o timing Mesmo assim eu perdi Aí também não ajuda muito Enfim né Agora veio o Vegito Shen No Super Saiyan 3 Mas ele vai ter A barra bem rápida Não vai ter como Só se eu tiver sorte Com a barra de milagre Uuuuh Boa Aí sim O bom que eu roubei A espécie do dragão de volta Que é uma coisa boa O bom que O Vegito Shen Ele dá um dano bom Não sei se vai dar Nesse caso É que o melhor Seria o Vegito Blue E não o Shen É Deu um dano bom Ajudou bastante nesse caso Agora falta o Cell O Cell ele pode usar bastante Mas também não vai ser muito fácil Conseguir a barra dele Tá Mas deu um milagre Ah então Menos mal Ó foi quase Ainda tá bem lá Na barra vermelha Mas não vai dar tempo Então vai doer bastante Quando o Silas for atacar Porque dói E muito Mas pelo menos aqui Eu vejo se ele tem mais Uma habilidade especial Que vai dar mais um daninho Forma A batalha tá indo bem Por mais que eu não Consegui atacar Com o Vegito Blue Nem o Bardock Super Saiyan 4 Mas Se eu conseguir aguentar Até que dá pra eu conseguir Ganhar na próxima rodada Mas vai ser algo Bem difícil Que eu vou torcer pra dar certo Eu também vou torcer Que o Silas No roube a Esfera Dragão Senão É não Ele foi logo No personagem Que tava com a Esfera Dragão Caramba Eu vou ter que torcer Pra conseguir defender Mas vai tá muito rápido Pra conseguir Milagre Ah Deu Ainda bem que Essa chance de milagre É muito baixa Eu até aumentei um pouquinho Antes da batalha começar Mas pelo menos A Esfera Dragão Ficou salva Pelo menos por enquanto Tá Essa aqui vai ser meio complicado Mas a pena Que nem um dos dois Ativou os Nossa Aí eu vacilei Eu devia ter aguardado Porque esses personagens Se ele fosse atacar Nesse caso Tanto o Ghost of Persia 4 Como o Vegito Blue Os dois tem uma habilidade Counter Quando ele vai atacar Só que não ativou Eu não sei qual é a chance Desse counter ser ativado Então É meio preocupante Olha Ele foi de novo Nessa galera Mas mesmo assim O counter não foi ativado Vamos com calma Tá um pouco mais rápido Ah Não deu Peguei o timing errado É Vai doer Só espero que ninguém Fique atordoado O Vegito Super Saiyan 4 Ele tem chance De ficar atordoado Com esse ataque Vamos torcer Pra dar tudo certo Meu Deus Mesmo assim Dá muito dano Esse ataque dos filhos Ok Ninguém ficou atordoado Ah Graças a Deus Ok Rodada 3 Essa é uma rodada Que pode ser bem crítica Agora O problema É que a minha equipe Não tá com muito dano Eu precisaria Estar com mais de 23 mil De dano É Não vai ser o suficiente É É Vai ser bem complicado É Porque eu sei que o Silzy Fica com esse valor padrão De dano De 23 mil Eu precisava conseguir Uma pontuação maior Do que isso Mas não consegui Eu sabia que não ia dar Porque a minha equipe Também não tá com muito vigor Então vai ser um grande problema Eu torcer até que eles Consigam ativar o counter É dessa vez Sendo o Gogeta Ou o VG Super Saiyan Blue Não sei Vamos torcer pra que dê certo Mas realmente vai doer E se eu errar Ó É Agora vai ser bem crítico Essa situação Porque É A galera tá sem estamina Porque a galera Gastou agora pra essa rodada Então Ah Deu milagre de novo Ufa Porque assim Se ele conseguir fazer o super ataque É certeza que eles vão ficar atordoados Ok ó Não ativou um counter E agora vai ser uma situação Super complicada Ai meu Deus Ah Ufa Ok Ele vai atacar mais uma vez Ah Graças a Deus Foi 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 o counter Mas Ah foi com Ah foi com o Gospersion 4 Nossa Ufa Consegui evitar O super ataque do Silas Três vezes O que até foi uma coisa muito boa Agora tem que ir com tudo Se eu não conseguir acertar o super ataque Vai ser um grande problema também Então é meio que Eu tenho que ter uma situação meio que Agora ou nunca Então vamos ver Eu preciso conseguir pelo menos Ou o Vestido Blue Ou Bardock Pra conseguir É atacar Se eu não conseguir Eu acho que na próxima rodada É morte certeira Da minha equipe Então Vamos ver Uma pena que esse ataque counter Não dá muito dano Mas serve realmente só pra você cancelar O ataque do oponente Então isso foi uma coisa boa Já até reduziu 50% de dano Do inimigo Então Vamos lá É realmente o tudo ou nada Se não der Deu ruim Vamos lá Vamos torcer que deu tudo certo Bom que a galera Tá com um pouco de aumento de dano Devido a Esfero Dragão Então tem uma boa chance Vamos lá Vamos com muita calma Nossa É muito rápido Ah Deu milagre Nossa Ainda bem Nossa Esse milagre Tá ajudando muito Acho que agora acabou Os dois juntos já era O Vestido Blue Ele é muito poderoso Nossa Ele até cancelou ali A chance do Silas Fazer um super ataque Tá muito bom Eu acho Talvez ele mata sozinho É Acho que foi quase Ok Agora vê o Bardock Não Ele matou sozinho Os dois juntos Eles causam muito dano Depende da situação Da batalha Principalmente na primeira rodada Eles causam Canão Dano extremo Tipo Ah Deu 26 mil Mas Tem como fazer O Vestido Blue Calazar tipo 99 mil Não Tipo 99999 Tipo isso de dano Mas enfim O que importa Que deu Pra ganhar essa batalha Eu achei que eu não iria conseguir Porque realmente É uma batalha bem difícil As batalhas finais Sempre são Bem difíceis Desse jogo Mas Felizmente Deu tudo certo Aconteceu Muitas dessas barras Atingiu o milagre Que foi o mais importante Então Foi muito bom Ainda bem Senão A situação aqui Da batalha Estaria muito ruim Mas enfim galera Basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado Essa batalha final Do Heroes Achei bem legal Foi muito boa Fico feliz de ter conseguido ganhar Porque eu realmente Fiz umas várias tentativas E deu tudo errado Mas o que importa É que deu tudo certo E agora eu quero saber vocês Comenta o que você achou Essa batalha final Comenta também O que você achou Daquela cutscene Da fusão Do Heroes Super Saiyan 4 Que eu achei super legal De ter feito isso São poucos jogos de Dragon Ball Que hoje em dia Faz essas cutscenes especiais E caso você não estiver Instinto aqui no canal Se inscreva Se inscreva Se inscreva Que foi mais novidades Notícias e gameplays Voltada a jogos de Dragon Ball Sejam jogos de console Ou jogos de Dragon Ball E é isso galera Valeu E até Até o próximo vídeo Vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo